Oi meus amores, tudo bom com vocês? Minhas lindezas, Filó do Ser da Terra, olha só, preste bem atenção. Está com dúvida de alguma coisa? Não se preocupe, hum, tá com, como se diz, tá com nozinho aí, tá com a puguinha atrás da orelha? Não se preocupe, dê tempo ao tempo, porque o tempo é muito nosso amigo e ele responde tudo, ele nos dá todas as respostas que nós estamos buscando. Filó do Ser da Terra, olha só, quero uma bebida que vai te ajudar demais da conta, é só você bebê-la quatro noites. Eu já vou te passar aqui, porque ela é maravilhosa, mas antes deixa o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, quando se inscrever e ativar o sininho, clique em receber todas as notificações, não saia daqui sem estar inscrito, hein? Compartilhe também. Olha só, nós vamos usar um suco que é maravilhoso, aumenta a produção do sangue, diminui a pressão arterial, fortalece a imunidade, limpa o colo naturalmente, hein? Melhora a digestão, melhora a qualidade do sono, olha que bacana, melhora o humor, tira aquela ansiedade, aquela fome. Comeu doce, quer comer o salgado? Comeu salgado, quer comer o doce? Oh my God, filó, eu mando comendo demais da conta, só falta sair pros ouvidos, pro nariz. Coisa tá feia, comadre? Vou tomar um trenzinho pra acalmar aí. Melhora a visão, reduz os sintomas de asma, relaxa os nervos e a mente também, te ajudando a emagrecer demais. Da conta fora que acelera o teu metabolismo. Olha o que nós vamos usar pra fazer essa mágica no seu organismo, o maracujá, que é muito benéfico e vai te acalmar, tirar toda essa ansiedade. Eu já estou colocando aqui a polpa de um maracujá no liquidificador, ok? Então a polpa de um maracujá, certo? Nós vamos colocar aqui 300ml de água de coco, 300ml de água de coco. Eu tenho aqui, ó, aqui tem umas 10 folhinhas de hortelã, certo? Bem lavada, bem higienizada. Filó da ser da terra, mas vai ficar porreta de bom, vai ficar porreta de bom, vice? Nós vamos usar aqui uma colher de café do gengibre em pó. Pode ser o gengibre, pode ser a raiz também e ela raladinha, tá gente? Usei uma colher de café. Nós vamos usar aqui também um fiozinho só pra dar aquele saborzinho de mel. O mel também ajuda a hidratar o seu corpo. É maravilhoso nos sucos detox. Lembrando que não pode ser com exagero, ok? E aí nós vamos tampar e liquidificar. Ai, viló da ser da terra, mas eu ando sofrendo demais, viló. Quero comer até pedra, até pedra, até pedra. Vamos lá? Vamos buscar, vamos buscar. O que é que precisa de baixo? Pega pra lá. E foi. Olha só, eu não gosto de coar os meus sucos detox, vocês sabem. Mas se você, né, quiser coar, não tem problema não, certo? Aí fica a seu critério, né? A sua preferência, como se ele dá a sua preferência, né? Olha só, vou colocar aqui. Ai, que cheirinho bom, que cheirinho bom. Tá cheirando até muito de maracujá. Vem, filó, mas tá pensando no mousse. Ai, gente. Ai, gente. A gente tem que se controlar, né? Eu quero que você lembre sempre que o menos é mais. Não precisa você passar vontade de comer as coisas, não, certo? Basta você aí se reeducar. Reeducação alimentar é você diminuir, certo? A sua alimentação, comer bem, comer coisas saudáveis e tirar as guloseimas aí, né? Devagar, não tire tudo de uma vez não da sua vida. E a gente toma sucos detox, chás detox pra acelerar o nosso metabolismo e ajudar aí a gente a emagrecer. E os sucos e chás detox também ajudam no bom funcionamento do intestino. Então é muito importante, muito mesmo, ressaltar isso aí. O trem azedo mais gostoso. O meu menino, o paladar dele é igual o meu. Ele não gosta de coisa muito doce. Então sempre ele gosta de suco de maracujá, ele gosta de sorvete de maracujá, sorvete de limão. O paladar dele é bom assim, igual o meu. Não precisa ser melado os trem, que é bom também. Olha só, toma quatro noites seguidas. Não esqueça de beber bastante água. Estimular aí o bom funcionamento do seu intestino. Filó, posso tomar mais noites? Está me fazendo muito bem? Pode, porque é natural, é saudável, é muito bacana mesmo. Eu consigo não jantar e tomar ele. Dá aquela secada surreal. Porque muitas vezes o jantar pesa muito. Às vezes a gente come, né? Dorme mais cedo aí, demora pra fazer digestão. Enfim, a gente engorda mais. É na parte da noite, no jantar. Então, você afina a sua cintura aí. Pra afinar a sua cintura, pra falar a verdade, comadre, comadre, só depende de vocês, vice. Compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Corre no meu Instagram. Agora está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Do TikTok também já cheguei. Coisas de Filó Oficial. Eu amo ser guimar da conta, vice. Então, não sai daqui sem se inscrever e ativar o sininho. E clicar em receber todas as notificações. Mas, bora compartilhar e ajudar o próximo, porque é muito bom. Falando em próximo e ajudar o próximo, eu quero saber de você. Que é o próximo, no caso, aqui, né? Da onde você está me assistindo, hein? Diz aí. Bora compartilhar? Compartilhe no grupo de WhatsApp, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Mulher, homem de Deus. Bora compartilhar? Eu amo ser guimar da conta, vice. Bye!